Nossa senão se ta pegando e fazer essa batida, sai e vai poder morrer Pô e se você pegar essa merda é ali, tô com medo Daqui a pouco eu vejo ele lá com o TG, tem alguém louco ele Por que o TG? É o Charter Pô chega a ter o Charter Nunca vai ser o Charter Nunca vai ter o Charter É 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 o Charter E aí, o que ele acabou de fazer o... o... o que ele faz? Esse aí? Ah, né? E aí, o que ele acabou de fazer? Vamo lá. Vamo lá. Como, velho? Não tô indo para a nossa porra, cara. Caraca, ele deve só tirar essa porra do outro lado. Mano, eu tô indo para essa merda, né? Tá imune o nível deles, você dá dash e eu toco. Caralho! Fiquei sem chaca para cancelar. Fiquei sem chaca para cancelar. O que foi ele? Ah! Fiquei! HãTV, chanagu%. Fiquei sem chavan earning... Fiquei sem chavanaro! Fiquei sem chavan credits... Mano, que bagulho derrubado, caralho, hahaha Que alô, mano Boa, boa Nossa, muito demais doente, hahaha Hahaha E aí 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 E aí